Lembre-se de uma coisa Em fevereiro Tem carnaval Eu tenho fuz com violão Sou Flamengo Tenho uma nega chamada Tereza Sou Flamengo, baby Some baby, some baby Gosto não ser grande líder Mas lá em casa Quem manda sou eu, pode crer Meus camaradas me respeitam A razão da simpatia do poder Está em Deus e a galera Tira o pé do chão Moro num país tropical Marçoado por Deus E bonito por natureza Que beleza Em fevereiro Tem carnaval Eu tenho fuz com violão Eu sou Flamengo Tenho uma nega chamada Tereza Sou Flamengo Sou Flamengo, baby Sou Flamengo Eu não sou grande líder Mas lá em casa Quem manda sou eu, pode crer Meus camaradas me respeitam A razão da simpatia do poder Do algo mais e da alegria Moro num país tropical Marçoado por natureza Marçoado por Deus E bonito por natureza Em fevereiro Tem carnaval Carnaval Eu tenho fuz com violão Eu sou Flamengo Tem uma nega chamada Tereza Sou Flamengo Tem uma nega chamada Tereza Eu sou Bahia, baby Viu Maravilha Viu Maravilha Nós gostamos de você Viu Maravilha Faz mais um pra gente ver Viu Maravilha Nós gostamos de você Viu Maravilha Faz mais um pra gente ver Viu Maravilha 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 Bafa o negão que tá do meu lado Essa dança é gostosa, tem muito astral É um beija-beija, é um carnaval Vou te dar uma ideia, não foi combinado Bafa a lourinha que tá do meu lado Essa dança é gostosa, tem muito astral É um beija-beija, é um carnaval Segura na cadeira, tira o pé do chão Chegou Claudinha Bagunceira Olha assim na madeira, 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 madeira Chegou Claudinha Bagunceira Vou dar cena na madeira, 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 madeira Uso batidão, tô massa Eu também sou do gueto, sou do pego também Sou de viela, de quebrada, faço samba, batucada Chegou Claudinha Bagunceira Vou dar cena na madeira, 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 madeira Cheguei, cheguei, cheguei Vou dar cena na madeira, madeira, madeira Vou te dar uma ideia, não foi combinado Bafa o negão que tá do meu lado Essa dança é gostosa, tem muito astral É um beija-beija, é um carnaval Vou te dar uma ideia, não foi combinado Bafa a lourinha que tá do seu lado A dança é gostosa, tem muito astral É um beija-beija, é um carnaval Segura na cadeira, tira o pé do chão Chegou Claudinha Bagunceira Vou dar cena na madeira, 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 madeira Chegou Claudinha Bagunceira Vou dar cena na madeira, 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 madeira Uso batidão, tô massa Eu também sou do gueto, sou do pego também Sou de viela, de quebrada, faço samba, batucada Chegou Claudinha Bagunceira Vou dar cena na madeira, 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 madeira Chegou Claudinha Bagunceira Vou dar cena na madeira Chegou Claudinha Bagunceira Vou descer na madeira, 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 madeira Chegou Claudinha Bagunceira Vou descer na madeira, tira o pé do chão Chegou Claudinha Bagunceira Vou descer na madeira, 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 madeira Chegou Claudinha Bagunceira Cheguei, cheguei, cheguei Vou descer na madeira, 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 madeira